e fala aí pessoal estamos aqui com mais uma game aqui do canal agora é com o europlus simulado 2 o que é que a gente está fazendo aqui meio desses arranca aqui nessa enorme descida simplesmente vem pegar uma carga aqui é uma carga eu não sei se nós vamos conseguir subir aqui né esse barranca aí não se esquecendo aí pessoal de se inscrever no canal que não é inscrito e deixar o seu gostei né para fortalecer também o canal e quem é inscrito acompanha aí compartilha tá bom vamos encontrar nossa carga aqui é o segundo é o terceiro você não se enganar acho que é o terceiro na terceiro game que eu faço eu no truque por enquanto não está saindo com qualidade aí muita qualidade não porque tá meio devagar aqui tá por aqui a carro tá meio devagar olha aqui tá devagar aqui o canal olha só é um habitrem nossa aqui ó habitrem tá me engatando a bagaça não sei se vai dar para subir era que nós não conseguir subir é que nós vamos subir com essa aqui trem e casou olha o tamanho da boneca é bom isso aqui é meu caminhão eu pintei ele decorei aí coloquei esses portão massa aí a tudo de brasil aí galera a rampa de do caminhão ver se nós consegue arrastar essa carga vamos olhar nossa rota aqui quando é que vai dar uma paradinha aqui vamos vamos olhar aqui a nossa rota rota mas nós estamos transportando sacos de carvão estamos indo para reis onde é que fica reis não dá uma olhada aqui no mapa e olha não é tão longe não é pé 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 tu vamos lá não consegue subir né pensando aqui subir a caminhão 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 vamos lá não tem que desacelerar senão a carreta não vai Então é isso que nós conseguimos. Tá pesando. Não pode desacelerar. Não pode desacelerar. Deixa em cima das camisetas, mas não só consegue desacelerar. Mas, eu acho que deve ter advantaged. Então eu não posso desacelerar. Mas eu não vou desacelerar. Isso não é verdade. Mas nos policiais é um camiseta. não pode desacelerar. Eu acho que está fazendo 50 mil reais. Tem uma camiseta que nós estamos querendo desacelerar. Vamos! Será que não se consegue agora? E olha o taturrinho agora! Nossa! Vamos! 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 Se consegue! Se consegue! Vamos! Vamos! Nossa galerinha! Olha! Está! Está pesado! Está andando devagarinho! Mas está! Vou dar uma subidinha aqui! Conseguir! Mas tem ainda a última ali! Essa aqui é que é a última, vamos ver se nós conseguimos ver aqui na última. Nós temos que sempre fazer a brinda aí o máximo possível. Nossa, tá caindo. Tá caindo aqui a velocidade. Vai nha, vai nha. Não vai, o caminho tá descendo. É galera, tá difícil. Vamos. O que é que vai agora? Nossa, tem uma aceleradinha. Nossa, aí. Ae. Daqui agora nós vamos. Vai morrido no caminhão. Parou novamente. Vamos. Vamos. Vamos ver qual é a segunda, amiga. Ela também dá subida. Será que não é bom agora? Vamos tentar 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 tentar. Nossa. Caminhão não vai. galerinha a difícil eu vou dar uma pausa se eu consegui eu vou tá bom e fala aí novamente galerinha estamos de volta aqui olha só o problema lá naquela subida realmente foi difícil a verdade eu não consegui subir lá não consegui padeirinha lá não conseguiu o caminhãozinho fazer pra não conseguiu traçar só no lixo aí não conseguiu subir aí o que foi chamar e o rebote a puxar aí vem direto ao piscina aqui ó vamos terminar essa viagem aqui que já deu já deu a viagem já deu vamos ligar o motor e vamos terminar essa bagaça não sei nem onde nós estamos será que nós estamos na cidade já na viagem do fim da viagem choveu ah estamos mesmo nós estamos na cidade vamos entregar logo essa bagaça aí trocar um caminhão trocar esse caminho com um caminhãozinho mais as potentes aí já chegamos no fim da viagem pois é galera não conseguiu subir não aquela bagaça lá ladeirinha miserável não deixou subir teve que acionar aí o serviço aí serviço aí selecionar ajuda né os mecânicos aí aí me trouxeram para cidade e aqui estou opa a gente já passei é aqui que nós temos que entrar vem ninguém não né vem esse vinho e o pato já bati né eu acho que é ali que não achei que entrar fazer até essa manobra aqui mais aberto já estou adiantando pessoal para se inscrever no canal tá bom se inscreve o que você foi fazer mas isso não bater no carro tem como tá dizendo se inscreva no canal só se inscreve ajuda a fortalecer aí fica aquele carrinho ali atrapalhando agora vamos pra fora ah se vê qual é a situação vamos lá também o caminhão engancha em qualquer coisa mas é até encaixado o que é a gente o anjão é o e aí o o o o o o o eu vou passar a lupa a mulher aqui é uma brinca visão aí isso calma a mãe eu amo tá boa noite e aí debo passar bom galera essa foi a carga da pitrem mal concluída porque eu tive que ser revocado daquela buraqueira lá no sino, nem o queira aqui mas eu cheguei aqui na cidade, vamos estacionar? vamos estacionar logo vou puxar um pouquinho aqui depois eu puxo novamente para frente vou puxar novamente para frente tá difícil aquele estacionário para cá tenho que puxar o caminho mais para frente lá aí, vamos ver aqui mais vamos lá vamos lá vamos lá o ele ele Vamos lá. 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 E tchau e fui.